A vítima tem 45 anos. Segundo o Corpo de Bombeiros, o marido relatou que ela foi nadar na represa. 20 minutos depois, ele foi ao local e a encontrou boiando, já sem os sinais vitais. Ela foi encaminhada ao AI do bairro Morumbi. Vítima de afogamento na represa de Miranda, próximo ali ao trevo de Araguari, sentido Indianópolis. Nós fomos interceptados ali pelo solicitante, que nos conduziu até na chácara, onde nós deparamos com a vítima. Viemos fazendo as sessões de reanimação até na UAI e a equipe agora, juntamente com o médico, prossegue nos trabalhos.